Em pesquisa recente realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, mais da metade dos estabelecimentos operam com prejuízo. Outro cenário aponta que 52% estão com faturamento abaixo do esperado. A situação do setor tem feito com que muitas empresas encerrem as atividades, contabilizem perdas financeiras e geração de desemprego. A situação é um reflexo da pandemia e as restrições impostas para conter o avanço da crise em saúde. Infelizmente, a Brasel não foi recebida pelo governo do estado e eles representam todos os setores de bares e restaurantes que estão sofrendo com medidas restritivas que não fazem muito sentido. Não é que eles não querem protocolos de segurança ou algo assim. Não, eles apenas querem protocolos que façam algum sentido, ajudem a combater o coronavírus e que permitam com que eles pelo menos se mantenham vivos, sobrevivam. Durante a sessão desta terça-feira, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o deputado estadual Bruno Souza apresentou o ofício enviado ao parlamento catarinense pela Brasel catarinense. Também destacou números que impactam o setor. O setor hoje já perdeu mais de 30% das empresas do setor, 45 mil empregos foram extintos devido a esses fechamentos todos.